E aí campeões, tudo bem com vocês? Então, vou passar para vocês aqui uma parte do processo da montagem em campo, quando você tem que desenvolver o quadro em campo. Os equipamentos pararam agora. Já são 18 horas e 6 minutos enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Você que está chegando no nosso canal, você que é novo no nosso canal, chegou agora, nosso canal tem a finalidade de dar um suporte aí à galera. Eu tenho também um curso preparado, pronto, que é o curso do eletricista especialista. Ali eu falo o passo a passo de como você vai solucionar falhas em campo, principalmente em comandos que você não projetou, você não fez. Como você vai resolver? Qual o passo a passo? Qual o caminho usar no curso do eletricista especialista? Vários colegas já fizeram. O curso vai ficar permanentemente aberto para quem quiser comprar no momento e na hora que quiser. O curso vai ser seu vitalício. Você vai receber um acenho, um código para que você possa. É uma chave para acessar o curso. Toda vez que você entrar, você tem que usar essa chave. Beleza? A chave é sua, exclusivo. Bom, pessoal, deixa eu te falar aqui para vocês o passo a passo. Eu estou fazendo aqui em campo o comando, que é um comando tipo partida direta, usando relés. Esse tipo de relés aqui. Tá? O desafio de se montar em campo, pessoal, são vários. Primeiro, a maioria das empresas em certas regiões é no interior, é em lugares remotos. Eu atendi uma empresa fora do país que ela ficava longe do centro, 80 quilômetros. Se estragasse ou quebrasse ou queimasse um disjuntor, por exemplo, fosse um disjuntor simples que precisasse comprar, eram 80 quilômetros para poder ir e voltar dava 160 quilômetros. Era 160 quilômetros para poder ir comprar um disjuntor. Então, boa parte das empresas, elas têm esse problema, essa dificuldade. Então, por exemplo, as tags. É muito importante as tags no desenho. Tá? Esse comando aqui, ele é um comando tipo escravo, né? Um comando em série. Tá vendo? Esse aqui, funciona direto independente. Esse funciona independente. Esse também, até aqui, é independente. Esse é independente, esse é independente. Esse aqui, para funcionar, esse tem que estar funcionando. Tá? E se esse aqui ligou, esse aqui deu ok, tá ligado. Esse aqui vai funcionar. Pode ver, ó, que o comando que eu saí da botoeira, tá? Eu estou fazendo o seguinte, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Ó, o comando está saindo aqui da botoeira, tá vendo? Ó, 2.222, 3.499. Tá? Esse aqui é o selo, tá pessoal? Por que ele é o selo? Ele passa pelo selo do contator. Por quê? Porque ele é o vermelho aqui que desaciona o equipamento. Esse é o start, que é o que dá o pulso. Beleza? Agora eu vou te mostrar ele lá no processo. Beleza, então, pessoal. O 2.222, ele está passando nesse rapaz aqui, ó, que é um equipamento que todos esses aqui só pode funcionar se esse aqui estiver ligado. Porque se esse aqui entrar em falha e esses aqui não parar, o produto fica não conforme. Toda a carga é reprovada e é muito dinheiro envolvido. Então, ó, o 2.222 está passando aqui, ó, saindo aqui embaixo, tá vendo? E entrando no selo aqui, ó. Se fosse numa situação comum, ele entraria direto aqui, igual esse cara aqui, ó. Ele está vindo direto aqui, ele não está passando em lugar nenhum mais. Está vindo direto do botão lá do vermelho e está aqui para selar. Ele vai selar quando eu der o start com esse aqui, ó. O start tem um jumper que vai no A1 do relé. Então, esse rapaz aqui, ó, esse cabo aqui passa aqui para intertravar, o famoso intertravamento, ele passa aqui, sai aqui, dá a volta aqui, ó, vai lá em cima e vem aqui. se eu colocasse esse cabo aqui, ó, 3.499, que é o start direto, mesmo esse aqui desligado, se a pessoa apertasse o botão lá verde, esse cara ia acionar. Certo? Quando ele tirasse o dedo do botão verde, esse cara ia desacionar, porque não tinha um selo aqui. Certo? O selo passando por aqui. porém, para evitar que ele ligue, né, de hipótese alguma ele pode ligar se esse aqui não estiver rodando, então eu vou passar o start aqui também, Estou passando o start nesse rapaz aqui, que é o, 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 digamos assim, o rei da, da, da cocada preta, Passei o start aqui, ele sai daqui, ó, o start sai daqui, tá? Porque ele está, ele está continuado aqui, ó, quando com esse cara ligado, ele sai aqui, e eu estou dando o start aqui, ó. Desde o start aqui, gerou tensão aqui, esse cara vai ficar ligado. A mesma situação que eu fiz aqui, eu irei fazer nesse, para ligar esse, e para ligar esse. São, são três intertravamentos, um passa aqui, outro passa aqui, o outro passa aqui, esse último aqui, vai depender desse aqui, ok? Vou mostrar para vocês como ficou o comando lá interno, estamos em fase ainda de construção do comando, está em campo, não vou mostrar muita coisa, estou na fábrica. Beleza, pessoal, estamos aí, olha aí a maçaroca que já ficou de fio, lembra? Por quê? Porque chegou esses cavos aqui, os cavos multivias, que é o cabo de controle, e eu identifico usando o C1, que é o cabo 1, por quê? Porque as vias se repetem, e eu uso a impressora para imprimir também o C2, está vendo? Qual impressora você usa, Marquinho? Eu uso essa impressora aqui, para poder imprimir os nomes, está vendo? Porque eu marquei o cabo como C1, depois eu vou identificar ele aqui, lá, e vou colocar C1 e C2, aqui é C1 e C2, não tem como errar, só se o cara for muito ruim mesmo. Esses relés aqui são relés de reset, por quê? Eu não quero misturar a tensão do cartão de um soft start, um cartão eletrônico, com 220 do quadro, alguém, algum técnico pode chegar e se confundir e testar 220 e vir 220 para o cartão do soft ou do inversor e queimar. Eu vejo muito acontecer isso aqui de colegas ao montar painel com inversor de frequência, eles esquecem disso, tem que separar, e eu separo aqui, aqui eu aciono com 220 o relé e a lógica do inversor é acionada aqui, futuramente se precisar de uma automação mais do que isso, os relés já estão aí. Então, esses relés aqui são relés de reset, beleza? Para dar o reset remoto. Tá. Como que ficou os nomes, Marquinhos? Vou te mostrar ali, ó. Então, a impressora ela imprime assim, tá vendo? Tá vendo? CTR aqui, CTR é Correia Transportadora do Moinho a Martelo, você tem que abreviar senão fica muito grande. Alimentador do M1, que é Moinho 1 e o separador que em alguns lugares eles pedem é classificador. Aí o pessoal, não, coloca para separador para nós entendermos que é a nossa linguajar. Então, coloquei. Beleza? Tá aí. Beleza, pessoal? Estamos aí, estamos na luta, muito calor. Espero que esse passo a passo te ajude. Tá bom? Estamos juntos. Se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos, as nossas likes nas suas redes sociais, para que você possa, junto com a gente, ajudar o canal a crescer e junto com a gente ajudar os colegas espalhados nesse Brasilzão de meu Deus. Quero saudar os novos inscritos. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Quero saudar os inscritos que estão comigo desde quando nós começamos, outros que chegaram depois. Quero agradecer os inscritos do exterior, tá bom? Dos outros países, como Paraguai, Uruguai, Argentina, como Angola, Portugal, Estados Unidos, um grande abraço. Nicarágua, Honduras, toda essa galera aí, El Salvador, enfim, toda essa galera aí que está nos acompanhando, um grande abraço, sucesso, estamos juntos para nós somarmos forças e diminuir um pouco do nosso peso de água no nosso campo de trabalho. Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Tchau.